Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre os mais recentes ataques russos na Ucrânia. Hoje cedo, os russos atingiram Dernak, que fica ali na região de Kharkiv, além de Somi. Como temos visto, essa região tem sido alvo constante de bombardeios desde que tudo isso começou. As informações foram dadas pelo governador Oleszner Rubov, que usou o Telegram para relatar os ataques. Segundo ele, além dos prédios industriais que foram atingidos, também houve um ataque que atingiu diretamente um prédio comercial. Ainda, segundo o governador, três crianças e uma mulher teriam saído feridos. No campo das alianças, enquanto o Ocidente vai ampliando sua atuação, os países não alinhados ao bloco ocidental tentam reforçar essas alianças, seja através de discursos ou seja por meio do estímulo ao uso cada vez mais frequente de arranjos regionais. E é nessa vibe que vem a fala recente do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, durante uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai em Astana, capital do Cazaquistão. A organização, que inclui potências como Rússia, Índia, China, Irã, Paquistão, além de várias nações da Ásia Central, vem sendo vista como um contrapeso regional à influência dos Estados Unidos e seus aliados. Shoigu não só destacou a expansão das infraestruturas militares dos Estados Unidos na região como uma ameaça direta à estabilidade do espaço da organização, mas também sugeriu uma resposta robusta à expansão dos exercícios militares conjuntos entre os países membros. Isso mostra um esforço da Rússia para fortalecer laços militares e demonstrar seu poder de influência em áreas mais amplas. No entanto, gente, para além da importância geopolítica tanto do encontro quanto do discurso, não podemos ignorar os desafios internos que Shoigu enfrenta. A recente prisão de um de seus vice-ministros por um escândalo de suborno coloca ele em uma situação delicada, de alguma forma na mesma situação em que a elite ucraniana se encontrou após os escândalos de corrupção que circularam em torno tanto do recrutamento quanto do desvio de parte dos recursos ocidentais. Mas sobre esse assunto vamos falar mais tarde. O que isso deixa claro é que a corrupção não tem cor nem bandeira, está em todos os espaços de poder. Parece a sujeira do esgoto que rola sobre nossos pés, mas que somente damos conta quando alguém destampa o bueiro. Mas sobre esse escândalo na Rússia nós falaremos mais tarde. Bom, mas voltando à perspectiva mais geopolítica e menos doméstica, Shoigu também comentou sobre a pressão crescente sobre a China, especialmente em relação a Taiwan, e acusou os blocos liderados pelos Estados Unidos, como o Quad e o Alcos, de tentar remodelar a estrutura de segurança no Pacífico para seus próprios interesses. No contexto de guerra na Ucrânia, Shoigu mencionou que conselheiros estrangeiros estão ajudando Kiev a preparar atos de sabotagem no território russo e que a Ucrânia está usando armas ocidentais para atacar a infraestrutura civil russa. Bom, agora sim, vamos falar sobre os problemas internos que Shoigu está enfrentando. As manchetes estão falando sobre o trama político que se desenrola na Rússia com a recente prisão de Timur Ivanov, um dos 12 vice-ministros da defesa e uma figura bastante próxima do ministro Sergei Shoigu. A detenção de Ivanov sobre acusações de corrupção acontece num momento bastante delicado e traz à tona não apenas questões sobre corrupção, mas também a dinâmica de poder dentro da elite russa. A prisão foi efetuada pela ala de contra-inteligência do Serviço de Segurança, o FSB, uma jogada que muitos analistas estão interpretando como um golpe político contra Sergei Shoigu. Shoigu, que ocupa o cargo desde 2012, tem sido uma figura central na política de defesa russa, especialmente agora com o conflito na Ucrânia, onde sua posição parece ter se fortalecido junto ao presidente Vladimir Putin. No entanto, a prisão de Ivanov, que era responsável por contratos de construção e aquisição lucrativos do exército e é acusado de aceitar subornos, coloca Shoigu em uma posição delicada. Esse incidente não ocorre em um vácuo, mas em um contexto onde Shoigu já enfrentou críticas severas, particularmente de blogueiros de guerra russos e nacionalistas, que o acusaram de incompetência após uma série de reveses militares em 2022. Além disso, o timing da prisão é bastante intrigante. Isso aconteceu pouco antes da inauguração do quinto mandato presidencial de Putin e de uma esperada reorganização governamental, onde o próprio posto de Shoigu pode estar em jogo. Dentro do sistema político russo, principalmente no contexto atual em que há pouco espaço para adversários políticos, a prisão de Ivanov pode ser vista como uma manobra de rivais dentro desse sistema para enfraquecer Shoigu. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é sugerido por analistas como Tatiana Stanovaia, do Kerning Rússia Eurasia Center, que aponta que essa movimentação pode ser um esforço para equilibrar o poder, que alguns percebem como excessivamente concentrado nas mãos de Shoigu devido ao seu papel proeminente na guerra da Ucrânia. Esse episódio acaba levantando várias questões importantes. Até que ponto a corrupção e a luta pelo poder podem afetar a estabilidade do regime russo? Como isso pode influenciar a continuação do conflito na Ucrânia? E claro, qual será o futuro de Shoigu no governo que está se iniciando? Mudando de assunto, vamos falar sobre as tensões diplomáticas que se desenrolam entre os Estados Unidos e a China, particularmente no que tange ao suporte chinês à indústria de defesa russa durante a invasão da Ucrânia. Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, durante uma reunião em Pequim com Xi Jinping, fez advertências sérias. Ele alertou que os Estados Unidos e seus aliados europeus estão prontos para impor novas sanções a empresas chinesas caso estas continuem fornecendo materiais e equipamentos para a indústria armamentista russa. A reação imediata de Xi Jinping não foi divulgada, mas as declarações do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, dão um contexto interessante. Antes mesmo do encontro de Blinken com Xi, Wang expressou preocupação com possíveis disrupções que poderiam reverter as melhorias recentes nas relações Estados Unidos-China e ainda alertou para uma possível espiral descendente de rivalidade, confronto e até conflito. Durante sua estadia de três dias na China, Blinken reconheceu melhorias nas relações desde o encontro de cúpula entre Xi Jinping e Joe Biden em São Francisco em novembro. Ele inclusive citou avanços na cooperação antinarcótica, na retomada dos contatos militares e anunciou as primeiras conversas dos Estados Unidos-China sobre os riscos de segurança no desenvolvimento de inteligência artificial, previstas para as próximas semanas. No entanto, Blinken foi claro ao expressar que o apoio da China à indústria de defesa russa, que alimenta a guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia, continua sendo um ponto muito importante de discórdia. Ele destacou ainda que a China é a principal fornecedora de ferramentas de máquina, microeletrônicos, nitrocelulose, crucial para a fabricação de munições e propelente de foguete, itens estes que são de uso duplo e que Moscou está usando para fortalecer sua base industrial de defesa. O que chama atenção, gente, é o tom ameaçador do representante dos Estados Unidos. Veja só o que ele disse. Se a China não resolver esse problema, nós resolveremos. E ressaltou que já foram impostas sanções a mais de 100 entidades chinesas e que novas medidas poderiam ser tomadas. Além das ameaças de sanções sobre os fornecimentos chineses para a indústria de defesa russa, o Washington considera tarifas em resposta ao que descreve como exportações manufatureiras chinesas subsidiadas que inundam o mercado mundial, prejudicando os trabalhadores americanos. Fique imaginando o que Blinken vê nos olhos de Xi Jinping ao encará-lo. Para mim, até o sorriso dele é inexpressível. É impossível imaginar o que ele está pensando ou sentindo. Isso sem falar na frieza e nas calculadas medidas de quem parece não ter pressa em chegar, mas certeza de estar avançando no caminho traçado. Bom, no campo da cooperação, um dos tópicos-chave nas conversas em Pequim foi a cooperação antinarcóticos. Desde o último encontro de cúpula, a China tomou algumas medidas para restringir o fornecimento de precursores químicos e equipamentos utilizados por traficantes para produzir o opiloide sintético fentanil, considerada uma das principais causas de morte dos americanos entre 18 e 45 anos. Bom, gente, mudando de assunto, o governo de Burkina Faso decidiu suspender por duas semanas as transmissões de rádio da BBC África e da Voice of America, que são financiadas pelos Estados Unidos. A razão dada para essa medida drástica está ligada à cobertura de um relatório da Human Rights Watch, que acusa o exército do país de execuções extrajudiciais. De acordo com a investigação da organização, as forças políticas de Burkina Faso teriam executado sumariamente cerca de 223 aldeões, incluindo pelo menos 56 crianças em fevereiro. Esses atos teriam sido parte de uma campanha contra civis, acusando de colaborar com militantes jihadistas. Não há dúvida de que essas relegações são extremamente graves e colocam em questão as ações do exército na luta contra o T... A Human Rights Watch acusou o exército burkinense de cometer repetidamente atrocidades em massa contra civis sobre o pretexto de combater o T... Segundo a organização, as atrocidades incluem execuções sumárias e massacres que chocam pela brutalidade e pela extensão das vítimas envolvidas, inclusive crianças. A Organização de Direitos Humanos apelou às autoridades de Burkina Faso para que investiguem esses massacres, buscando esclarecer os fatos e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. No entanto, a resposta do Conselho de Comunicação do país foi dura. Eles criticaram o relatório da organização e a descreveram como contendo declarações periptórias e tendenciosas contra o exército, que poderiam, segundo eles, provocar desordem pública. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.